Davi, um coelhinho especial. Davi vivia rodeado de carinho. Costumava brincar com outros coelhinhos menores do que ele. Na vizinhança inteira, não tinha outro coelhinho mais risonho e simpático do que o Davi. Ele tinha seus olhos diferentes, seu movimento era lento e sua língua parecia estar presa. Ele tinha dificuldade para falar, enquanto os seus amiguinhos, mesmo sendo menores do que ele, comunicavam direitinho. Davi frequentava uma escolinha e lá não tinha ninguém igual a ele. Mas Davi não ligava para isso. Ele era muito feliz. E lá na escolinha, os amiguinhos sempre ajudavam ele a fazer a lição. Tinha uns amiguinhos que riam dele, mas Davi não ligava. Ele gostava de todos os amiguinhos, porque Davi tinha um coração bom. Ele emprestava suas canetinhas coloridas sempre que eles pediam e ele vivia sempre contente. Um dia, a professora resolveu fazer uma surpresa para as mães e seus alunos. Era para comemorar um dia muito especial. A professora pediu para que seus alunos fizessem um desenho bem lindo, bem caprichado. Assim, cada mãe receberia esse lindo desenho como um presente. Então, a professora distribuiu um papel branco para cada aluno. E eles podiam desenhar o que quisessem e usar as cores que quisessem. Porque aquela classe era muito criativa. Foi nessa hora que dois coleguinhas resolveram zombar do Davi. E diziam baixinho. Ha, 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 ha. O Davi não vai conseguir desenhar nada. Ha, 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 ha. E eles estavam achando muita graça disso. E os outros alunos não gostaram nada disso. E foram chamar a professora. E a professora olhou para os dois alunos e disse. Não se faz assim com ninguém. O Davi é um bom aluno e vai fazer um belo desenho. Os dois coleguinhas ficaram com uma vergonha da professora. E, ó, não falaram mais nada. E o Davi? O Davi, ah, o Davi estava tão concentrado no seu desenho que nem ligou para os meninos tirando o sarro dele. Sabe, ele estava colorindo a sua folha com muito amor. E os colegas sabiam que o Davi tinha muita vontade de aprender. E os amiguinhos gostavam muito dele. E isso era o mais importante. No final da aula, a professora recolheu todos os desenhos e levou tudo para a biblioteca, onde seria a surpresa para as mães. A professora pendurou todos os desenhos com muito cuidado e ficou admirando desenho por desenho. E viu a criatividade de cada aluno. Tinha cada desenho lindo, umas, umas casinhas todas coloridas, com árvores, flores. Outros desenhos só de carrinho. Outros desenhos de animais. Mas, de repente, a professora viu um desenho bem diferente. Era o desenho do Davi. Mas ela logo pensou, na hora certa, eu vou saber por que o Davi desenhou esse desenho. Eu vou saber o significado desse desenho. E logo, logo, as mães foram chegando, foram entrando na biblioteca. E a biblioteca estava linda, toda enfeitada com os trabalhos das crianças daquela classe. Cada aluno entregava o seu desenho para sua mãe e contava por que tinha feito aquele desenho. Todos os alunos recebiam aplausos depois que falavam. E chegou a vez do Davi. Ele tinha pintado uma folha inteira, com uma única cor. E chegou a vez dele falar para sua mãe. Davi, por que você fez esse desenho? Sabe o que ele disse? Mamãe, só tem uma cor rosa. Porque é a cor do meu amor por você. E todos ficaram encantados. Aplaudiram o Davi e compreenderam que ele era um artista. Um coelhinho muito especial, com uma sensibilidade incrível.